Fala rapaziada, beleza? Trader Edivan Cervantes na área para aquele vídeo top no canal e no vídeo de hoje, galera, nono episódio da nossa série de 30 episódios nessa saga aí para tentar alavancar essa banca, beleza? Se você já gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto para fortalecer a amizade, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, que ele é de extrema importância para que cada vez mais eu possa produzir conteúdos de valor, beleza? Beleza? Galera, antes de começar aqui as nossas análises, eu vou falar para vocês do meu método, o método Cervantes, como é que funciona o método Cervantes? São seis módulos com mais de cinco bônus para que você possa ir desde o básico ao avançado, aprender todo o passo a passo, até mesmo a forma correta de fazer o cadastro na plataforma, sim, existe a forma correta para que você possa fazer o seu cadastro certinho ali, para não já começar com a conta limitada entre outras coisas, beleza? São seis módulos, lá tem cinco bônus, um dos bônus é os áudios lucrativos, que eu apresento eles separadamente, né? Também 30 dias no meu VIP, gratuitamente ali como bônus também para você já ver ali a nossa metodologia, tá? Show de bola! Vou deixar o link aqui abaixo na descrição, precinho de brother, precinho de camarada, se quiser adquirir, tá? Sempre com parcelinhas top ali, você pode parcelar, se eu não me engano, até 12 vezes no cartão, fechou? Bora lá, galera! Galera, uma outra informação aqui, tá? A partir do próximo episódio, que vai ser o décimo episódio, o que eu vou fazer? Eu vou fazer de maneira diferente, não vou só apostar três jogos por série, Por quê? Porque três jogos a R$1,50 é muito moroso, né? Tem uma dificuldade muito maior. Então, o que eu vou fazer? Durante a semana, eu vou fazer as apostas nessa conta aqui de... Nessa conta teste, nessa conta de alavancagem, e vou gravar os vídeos mostrando o resultado para vocês, beleza? Então, pode ser que eu aposte em algum outro mercado diferente, tudo mais, eu vou mostrar para vocês. Então, sempre eu vou mostrar para vocês de maneira transparente e honesta, que eu não vou fazer depósito, tá? Ah, ganhou R$20 é porque ele fez depósito, ganhou R$30 é porque ele fez depósito, é porque o mínimo é R$30, né? Para que vocês vejam ali, vou puxar o histórico ali de saque, né? De depósito também, para que vocês possam ver ali com exatidão que não tem nenhum tipo de enrolação, alguma coisa do tipo. Mesmo para poder alavancar de maneira mais consistente com mais jogos, tá? Então, pegar dias com grades bacanas, horários diferentes, né? Porque pode ser que tenha jogo de madrugada, eu faço análise de jogo de madrugada também, para poder ali mostrar os jogos para fazer as entradas, fechou? Então, galera, vamos lá para o nosso nono episódio. Esse episódio vai ser normal, vai ser tranquilo ali nas três entradas, tá? Com R$1,50 para que a gente possa aí ver no final do episódio como é que deu o saldo, beleza? Bora lá, então, galera. Galera, hoje a grade está bacana, né? A grade está bem bacana aí na minha avaliação, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Então, aqui tem o jogo do Fulham, né? Contra o Burnley, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Já está com 1x1 o jogo, 53 minutos. Os ataques estão bem bacanas, né? 83 contra 48, 32 ataques. Já tem sete escanteios no jogo, bastantes escanteios, né? Vamos ver aqui no mercado de gols como é que está. Aqui é uma odd de 1,50 para ter dois gols e meio na partida, ou seja, para você sair mais um gol. Então, uma odd interessante. Eu sempre avalio odd acima de 1,50 para mim já é uma odd interessante, tá, galera? Mas vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente. Se a gente encontra... Ó, tem o jogo aqui do Atlético de Madrid, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, vou pegar um mercado diferente aqui, que eu sempre... Lembra que eu falo para vocês nos outros episódios? Se achar um mercado diferente que eu veja valor, nós vamos fazer a entrada. Olha aqui, ó, 84 ataques do Atlético, né? 65% de posse de bola ou tantos de chutes ao gol. Então, eu acredito que dá bom aqui numa vitória do próprio Atlético, né? Vamos fazer uma aposta aqui de 1,50. Tá processando a aposta aqui, show de bola, tá? Vamos voltar lá para as apostas ao vivo. Tá. Vamos ver. Se a gente encontra valor, tá? Vamos ver esse jogo aqui do Leganês. 2,5. Vamos ver. Ambos marcam. Já bateu, já, tá? Os dois times já marcaram, né? Vamos ver aqui escanteios. Tá com 5, 8,5. Muita coisa de diferença. Esse do Fulham aqui, eu acho que tá interessante aqui para 2,5 gols. Por quê? Tem bastante chutes ao gol e os ataques também estão bem efetivos, né? Vamos aqui em 2,5 gols. 1,50. Show de bola, processou. Vamos agora procurar um outro mercado. Descer aqui. Não tem nenhum jogo que tá finalizando. Aqui, ó. Vamos ver se tá apagando. Vamos ver como é que tá. O chutes ao gol. Tem bastante chutes ao gol, né? A odd ainda tá baixinha aqui. Vamos. Aqui a gente já foi, né? Vamos descer. Aqui, se não me engano, era isso. Tava com uma odd. Tá baixa ainda, né? Vamos ver aqui. 2,5 gols, muita coisa ainda. Pouquíssimos chutes ao gol, ó. 15 minutos. Teve um chute ao gol só. Vamos dar uma pesquisada. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui, vamos. O time, eu acho que rola um ambos marcam aqui. Um outro mercado, né? Diferente dos dois que a gente já postou agora. Vamos ver se abre a opção de ambos marcam aqui. Vamos ver como é que tá. 1,66. Acho que tá bacana aqui. Vou fazer 1,50, tá? Apostando aqui. Show de bola. Agora, vamos aguardar pra ver o resultado, beleza? Fala, galera. Então, nós estamos aqui, ó. No resultado final. Infelizmente, tivemos três Reds aí, né? O time aqui do Atlético de Madrid acabou não conseguindo a vitória, né? Contra o Levante aí. Aqui, o Fulham contra o Burnley, né? Não aconteceu o último gol que faltava. E aqui também, no ambos marcam, acabou também não acontecendo. Galera, normal isso acontece, tá? Sei que vai ter uma galerinha aí, a turminha do Amendoim. Ah, tomou Red. Red é normal, tá? Red acontece em todos os momentos. Pode acontecer todos os dias. Eu sempre falo. Sempre tem a mentalidade de investidor e não de apostador, beleza? Lembrando que a partir do próximo episódio, nós vamos mudar a formatação aí da nossa série, tá? Então, vou pegar mais jogos durante a semana e vou mostrar pra vocês o resultado igual eu tô mostrando aqui, tá? Então, vou fazer dessa forma, mostrando também, mostrando ali aqui pra vocês saberem que não teve nenhum aporte, né? Não teve nenhum tipo de depósito pra que seja da maneira mais transparente possível. Com isso, eu vou conseguir pegar mais jogos, né? Mais oportunidades pra gente conseguir alavancar essa série, tá? Essa banca aí que agora tá com R$25,31, beleza? Lembrando, galera, que também vou deixar aqui no link da descrição o grupo Free do Telegram, tá? O grupo Free do Telegram tá bombando lá. Todos os dias eu mando tips gratuitas, tá? Mais de 3.500 pessoas, se não me engano, 3.300, 3.500 pessoas. Nós estamos já no grupo Free, pra que vocês possam aí acompanhar o nosso trabalho, ver lá as nossas tips, né? Eu não falo só de futebol, eu falo de outras formas também, de outros temas relacionados ao nosso dia a dia. Beleza, galera? O tema de hoje foi falando do nosso nono episódio. Se você gostou do tema desse vídeo, aquele like maroto pra fortalecer nossa amizade. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com os amigos e comenta aqui embaixo também, galera. Tamo juntão, é nóis e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.